Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Acaba de chegar uma notícia urgente. A apresentadora do programa Mais Você da TV Globo e os integrantes de sua equipe de reportagem sofreram um acidente durante um passeio de balão na cidade de Dubai, na capital dos Emirados Árabes Unidos. Mas não foi nada grave. A apresentadora segue na região para gravar conteúdos para o programa Mais Você exibido pela Globo durante seu período de férias. De acordo com informações, o acidente foi causado pela pressão do ar que tombou a cabine que transportava os passageiros do passeio de balão, arrastando os turistas por alguns metros. As imagens foram compartilhadas com os telespectadores durante a edição do Mais Você, exibida nesta quinta-feira, 9 de novembro, ao vivo na TV Globo. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.